ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia começa a identificar suspeitos de envolvimento no massacre do Compag. Ministério Público pede ao Tribunal de Contas rescisão dos contratos com a empresa que administra o sistema penitenciário por suspeita de superfaturamento. Atenção estudantes, cadastro e recadastro da meia passagem estudantil começam dia 16 e só podem ser feitos pela internet. Nossos repórteres mostram a corrida dos pais na pesquisa pelo menor preço para a compra dos materiais escolares. E ainda começa a vacinação gratuita contra o HPV em Manaus. Dessa vez os meninos também vão ser imunizados. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. A polícia já identificou líderes da rebelião que terminou em massacre aqui na capital. A transferência de presos para a cadeia pública no centro gera impasses e no IML as famílias continuam à espera da liberação dos corpos. A movimentação foi grande durante todo o dia no Instituto Médico Legal de Manaus. Eu queria saber por que toda essa demora para liberar um corpo se já está morto. Mais de 40 corpos já foram identificados. Enquanto isso, a polícia tenta chegar aos mandantes do massacre. A polícia civil já ouviu 20 pessoas entre agentes penitenciários, detentos e policiais. E conseguiu identificar pelo menos 7 presos que podem ser os mandantes do massacre, mas que ainda não prestaram depoimento. Como eles estão presos, a gente vai primeiro coletar o máximo de informação possível até para confrontar com essas informações que eles falam. Agora, seria inocente de minha parte achar que eles vão contar o que aconteceu. A segurança nos presídios do Estado foi reforçada pela polícia militar, inclusive na cadeia pública de Manaus, que fica na área central da cidade, e para onde mais de 250 presos foram transferidos, sob protestos do prefeito. É um absurdo se trabalhar aquilo como presídio, porque aquilo não é um presídio, não é de segurança. Então, coloca indivíduos de alta periculosidade lá, é quase que um convite para que eles fugam, fujam e façam o que estão acostumados a fazer contra a vida das pessoas. O prédio centenário havia sido desativado em outubro, porque não tinha estrutura para abrigar os detentos. O sistema penitenciário do Amazonas é operado pelo consórcio Pamas, que venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos, em cinco presídios. Um contrato de mais de 200 milhões de reais. O que o Estado paga pela terceirização é a logística do presídio, inclusive assistência jurídica, assistência médica, reabilitação. A parte armada sempre foi da polícia militar. Na tarde desta quarta-feira, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas do Amazonas a rescisão dos contratos, alegando que há indícios de mau uso do dinheiro público e superfaturamento. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado critica a troca dos antigos servidores por funcionários terceirizados. Nós temos uma escola penitenciária que nos prepara e nos qualifica para que nós possamos gerir as unidades prisionais. Até dezembro de 2016, os presídios do Amazonas tinham mais de 10.300 detentos. A capacidade é de pouco mais de 3.100 vagas. O complexo penitenciário Anísio Jobim, o maior do Estado, tinha mais de 1.200 internos no regime fechado. A capacidade era para 454 vagas. É uma superlotação de mais de 170%. Já há muitos anos que falta água aqui nesse lugar. Então, um presídio que tem capacidade de uma cela para 8 pessoas, tem 28 presos nela, sem água, é algo desumano. Foi onde aconteceu o segundo maior massacre da história dos presídios brasileiros. 56 presos foram mortos na rebelião. Uma disputa sangrenta entre facções que querem controlar a venda de drogas no norte do país. Nós procuramos a Secretaria de Administração Penitenciária para comentar o pedido do Ministério Público de Contas, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. A empresa Humanizare, que faz parte do consórcio, não comentou o assunto, mas divulgou nota lamentando a tragédia e afirmando que presta apoio às autoridades na investigação dos fatos e tem cumprido com as obrigações previstas em contrato. Em Presidente Figueiredo, a segurança nas estradas são reforçadas. A meta é a recaptura de fugitivos dos presídios aqui de Manaus. A barreira foi montada no quilômetro 100 da BR-174. Todos os veículos eram parados e revistados pelos policiais militares. Os principais veículos eram táxis e ônibus devido transportar passageiros. Há forte indício e informes e até informações que eles estão deslocando aqui para o município. Então aí nós montamos essa barreira aqui policial para tentarmos lograr êxito e tentar capturar algum foragido aí que possa vir para cá. Pedro trabalha nesta empresa de ônibus que faz linha para a Balbina. Ninguém está nem parando mais na estrada aí de ver suspeito. Ninguém para mais. A horda aí estão pedindo para a gente não parar, sabe? Porque tem muita êxito e suspeito, né? E é muito bom a polícia estar aí fazendo essa vestureira. Toda a corporação da Polícia Militar da Companhia de Presidente Figueiredo está empenhada nesta operação. Na tentativa de recapturar os foragidos dos presídios de Manaus, com orientações dadas pelos policiais, os motoristas se sentem mais tranquilos. Não, é excelente porque é uma proteção, né? Nós, por exemplo, somos turistas, né? Nós estamos procurando diversão, conforto, né? E dentro dessa situação, o máximo de segurança possível. A operação foi denominada Figueiredo Tranquilo 4. A segurança está sendo reforçada tanto na área urbana quanto na rural. No próximo bloco, pais pesquisam preços para fugir dos altos valores das listas de materiais escolares. E ainda, estudantes devem ficar atentos. O cadastro e recadastro da meia passagem estudantil começa no dia 16. Nós voltamos já. Música